Esse cara é foda O time deles tá bom, hein, mano Mano, esse cara joga de Lux o dia inteiro, né, mano? Olha esse, maninha O cara tá todo dia só Lux, 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 Lux Doideira Ali gosta, mano Hum, Zyko no time, maravilha, véi Então vamos Vamos embora Kezi, manda um beijinho e um bom trabalho pra mim Ixi, doide Nossa, você me mandar um beijinho primeiro Tá uma folgada É base, peraí Não sabe, Kezi, mas a vida é uma manga Um dia ela vai saber que eu tenho até LOL baixado Ó Então toma Marquinhos, esses cursos que você divulgou A galera não bota fé por ser geralzão Mas a maioria é do caralho Não conheço a plataforma Mas comecei por um desses Não de programação E hoje sou aprovado pra delegado da Bahia Não é pior que a galera bota fé, ô XZ Essa live aqui tem muito cara que já estudou na Alura, né, mano? É o próprio chat que fica dando feedback lá da plataforma Mas a galera tá ligada, véi É um ou outro que não bota fé assim É mais os Bob Esponja Mas os Bob Esponja você só deixa ele, né? Ele se fode sozinho, né, mano? Depois de um dia sendo rico, voltei a ser pobre agora Ô William, ficou um dia sendo rico e agora ficou pobre, mano O que você aprendeu com a riqueza que você adquiriu? Começa aí, né? Esses caras estão folgados, hein, mano? Andando pra frente, véi Não tô entendendo legal esse XZ, véi Essa peca a maquininha Boa Olha o perigoso na área aí Vamos puxar o Eevee agora, amigão Vou dar uma máquina ali só pra incomodar E eu quero pegar nível 2 primeiro, véi Não gostei Vai, fi Demora pra usar skill pra você ver Se meu maninho é zika Não, eu quero ver você demorando pra usar skill, véi Ah, véi O Django desse tá aqui, véi Vou nem flashar Só aceitar a morte Não gostei, mano O Django desse chegou primeiro aqui Cadê? Na Wave ficou muito ruim? Hum... A Wave ficou ruim, hein, galera? SS bot O SD não gastou flash não, na real, né? Foi mais alux mesmo E aí, o Kong? Só no counter gank? Nossa, quanto flash, véi Mano, vai É só socão na costela, né, mano? Sem massagem, véi 3 skill pra vai já, mano Ponta a ponta E aí, quer tentar daí? Vai Sai fora Ficou ruim pra mim Tô sendo folgado, mano Do jeito que nós joga mesmo Merda, véi Merda, véi Eu perdi muita Wave Os dois tá nível 3 Nível 3 Eu tô nível 2 ainda Fiquei fodido no bagulho Pegou Boa, Zay Essas aí é Zika Devolvendo dano, véi Porra um IPC, hein, Lux? Mano, e eu que percebi agora Que eu não pei o W E o pei 2 nível no E Que merda, hein Tentei mirar um W Ali no EZ Não saiu Caralho Fui apertar Ctrl W Apertei Ctrl E Crime Chega não, mano Esse cara não pode pegar nada Dessa Wave aqui Nada Pelo menos o Estansão Vai dar um danão, né, véi Tchau Vamos embora Bora Tamo bem, hein, mano Agora A Zaya ficou pica Caramba, o Zé Que tá solando top Ah, mano Para que tinha um Ard aqui, véi Logo aqui tinha um Ard, véi Você vai parar meu B de novo, véi Não construí Merda, ele vai atrasar bastante meu B, véi Esse game tá com a carinha Acho que é Leandro é o primeiro item, hein, mano Fazer dano bruto mesmo Poucas e boas Bora É isso Pô, Marky Hamer Supnetrol Não Uai, é? É nada O moleque é mó bom, pô Duas exercíciosinha Mó dano Faz barão aos 20 Daí cai em todo mundo lá Depois do nível 10 Mais ou menos assim Confia no cabeçudinho, pô Ó, toma Fica brabo não Às vezes Se ficar brabo é pior Ai, o Magnite não saiu Que merda Se o Magnite tivesse saído Dava bom, véi Pinga muito não, mano Quase, véi Pô, se o meu Magnite sai antes, mano Eu não precisava ter dado esse flash ruim Tá ligado, véi Bem aqui Antes do curar da luck Antes do curar do EZ, na real O meu cérebro quis usar a Ignite Só que não teve range, né, véi Mas tá bom, véi Vambora, vambora Peraí Deixa eu vir pra cá Moscou, moscamos, pô Foi quase ali Se sai o Ignite antes Ia ser lindo, mano Porque a Lux Eu conseguia solar ela depois Então vamos, amigão Peraí, garotinho Se a Lux deu o Romy Dá pra dar e vai esse cara, hein, mano Mas será que a Lux deu o Romy? Deu Então vamos Hum, não sei se ele consegue matar, mano Flash pro Prime do guerreiro Uh, yes, baby Dei meu dano, véi O máximo que eu podia ali Mas como é o Django não vem aqui, não, véi? Aqui eu vou aumentar, véi Peraí Ó, a Busca tá mó baixinha, mano Mó sonzeira Valeu, Ducas Mano, por que que o Zeke tá solando a Gwen Top, mano? Que negócio estranho, véi O cara deve ser muito bom, mano Só pra você ficar ligado, viu, Lux? Ai, tem um Havaia ali Ah, morri Nossa, fui Nossa, tá com a mãe também Valeu, Kaique e Fischi Obrigado pelo sub, viu, fião Mata mid Mata, porra Que isso, pô Muita gente aqui Muitas coisas votos, hein, mano Nossa, minhas costas Valeu, Ezo Obrigado pelos 16 meias, viu, fião Bom, tirei a R da Vaia ali Nossa, a Vaia já tem Kotelo, mano Que isso Pegou muito cedo, né O cara tá nível 8 Pancado, hein Valeu, Eluas É nóis Eu entendi, mano Bora Uh Cadê o Kong? Faz uma Pra Deus ver Ah, ele vai morrer, véi Ai, mano, não tem pra onde escorrer, véi Caralho Caralho, que jogo pancadaria, mano Não para, mano O bagulho literalmente só não para, mano Ai, eu vou segurar essa pote aqui ainda, hein Esperar item na base não, bora Uhum Olha o Bruxella na área Hum Esse é o momento, hein, Zaya Tá ruim não, hein, mano Linda, garoto Linda, Zeke também Zeke é um boneco, né, mano Muito forte, véi Pega o Ard ali, amigão Deixei pra tu, véi Caralho, tu foi top Safada, hein, mano Não Será que precisava flashar, véi Reagi e flashei, mano Sem massagem, hein, mano Se a Lux tivesse eco de Ludens Eu tinha morrido, tá, véi Caralho Precisava, né Valeu, não é o GB Obrigado pelo sub, viu, GB Um minuto para alto Vambora Flash por Prime Fez a boa, pô Bom, tô quase de Liandra, hein, mano Se eu fechar Liandra aqui Eu lanço um caldo, véi Ó a Lux, como vai Mano, que que é isso Eu acabei de chegar na Lady, Lux Se fodeu, hein, Lux Só vai e não sai daqui, hein, mano Ah, não é possível, véi Mozui Cara bom, mano O cara é bom demais, mano Que que é isso aí O cara tá todo momento Todo lugar Aqui Tá só aqui mesmo Mas o Aralto é nosso ali Aí seria legal se a torre não caísse, hein, mano Mas vai cair, né Boa sorte, mano Astrat, valeu pelos 18 meses, viu, fião Só vai, dog Mete macha, né Vem cá, Zaya Foda-se Vou tentar roubar esse bagulho do cara, mano Foda-se Vai, chatona, mano Vai ficar sem head, mano Deixa resetar não, amigo Caralho, que stun, hein, mano Que cálculo Nice Você é o pior jungle que eu já vi na minha voida Gelado Coitado, mano Nossa, mas agora que eu fui ver a situação dele Nossa senhora Valeu, viu, pincel Obrigado pelos 4 meses de sub, meu lindo Cantinho Cantinho tá as pampas agora Jogo tá ganho Mas ele é bizarro O gelado LOL não tá muito pra jogo Calma, galera Mandei a braba Mandei a braba ali, galera Mandei a braba Acabou, ó O 7 Peraí, deixa eu pôr outro aqui Que acabou esse 7 O pôr outro do Doob Dogs, hein, mano Bora Ah lá, se eu não tivesse pra jogo Eu estaria digitando o game inteiro Igual vocês Ao invés de tentar algo Ablas mesmo, gelado Peraí Ai, meu Deus Vai ter dragão, mano E eu tenho liandre já Vamos nessa Let's get it Morri Não Ah, mano Essa Lux tá Eu tô tomando tudo dela, mano Você, Zeck É você, irmãozinho É você É você É você Meu Deus A vai tinha R ainda, mano F Acabou Fodeu, velho Olha lá Era só nós Ficar perto do Baron, hein, mano Aqui nós lutou por nada, mano Tinha que ficar perto do Dragon ali Hum Esse game eu vou ter que fazer isso aqui, ó 20 minutos, mano Ficar de olho Bora Tu tomou o pick-off? Pois é Tô falando nós em geral Não era pra ter lutado aqui, não Tá ligado Não tinha nada pra pegar, pô Mano, esse Ezero não tá trolando, não? Aí, ó Mata ele Mano, que Lux safada, véi Tirei o bagulho dele Ele tá me procurando nos matins, mano Tirei o bagulho dele Olha aqui o aronguejo aqui, irmãozão Ô, mano Isso aqui, cara O que você tá fazendo? Ela não podia, não, véi Toma, na cabecinha Morri Ai, mas vai, mano Vou ficar tomando em cada Lux 24-7, mano Vou só morrer Vou fazer Zonias na real, hein, véi Se ele combar, nós usa Zoninha e é isso Se eu tivesse vivo, era Baron Free, mano Olha lá Ô, merda, hein Banshee, não Tem que ser Zonias, pô A Zonias é boa contra Vai também Tipo assim, se eu usar Zonias e não tomar o R dela, pelo menos Já tá bom, tá ligado Nossa, ele tá de Mejai Tem que matar ele, mano Ai, cadê o R, mano Faltou só o R Jogou direitinho, véi Nossa Ah, pega Lux Ai, mano Se o meu R sai, pelo menos, pra dar dano, véi Boa Mais um Pô, se o meu R sai, pelo menos, mano A Vai morreria mais rápido, véi Caiu a live aí, galera Lagou, só deu um lagzinho Hum, Zek Foi só pra alguns, né Caramba, esse jogo tá muito difícil, hein, véi Não tem jogo Não tem jogo fácil, né, véi Caramba Dei meu dano ali, paizão Matou, gelado Deixei só o mel Só o mel NT Vem cá, gelado Eu e tudo E eu, mano Tô dando essa calma aqui faz tempo, hein, mano Salve Faz tempo, galera Que eu tô dando essa calma Valeu, mãe Faz tempo Porque eu tô calando isso aqui pra nós, mano Vambora Vem comigo Não, não, não Não luta não, mano Vai embora, vai embora Você gosta dessa calma? Adoro, véi É bom Reimer tem que fazer isso, tá ligado Bom, perdemos o Drake Mas pegamos o Baron Vambora Oh, deixa ele roubar a jungle, não, mano Oh, my God Caramba Caramba, esse somzinho, galera Anima, mano Olha, véi Caramba, esse aqui tá de verdade, mano Caramba Fala dele Olha o nome aí no chat Ai, meu Deus Morri Morro, mas vai Olha lá Até agora ele não perdeu o Mejai dele, mano Não aguento mais, mano Ficar tomando pick-off pra essa Lux, mano Acho que das nove mortes Cinco foi pra ele, mano Certeza, véi Matou? Será? Caralho, essa vai não morre, hein, mano O cara tá muito na pegada, véi Vou dar não ainda Ó Que isso, mano Que isso Para de me mirar, mano Um pouco Caralho, viado Um, dois, três, quatro, cinco Ah, mano O cara não quer morrer, véi Que isso Essa ganha aqui Ah, o cara saiu lá do top, mano Nem vi ele, véi Porque agora acabou Esse pá, mano Acho que eles não defendem, não Vamos ver Matou um Mano, a Lux tá sem flash, véi A Lux tá sem flash, mano Boa, Zyko Vou ter zonas agora Graças a Deus, véi Demorou, mas veio, hein, mano Ah, mano Dá dano demais Essa praga, véi Mano, esse boneco é muito zika, né, véi Olha esse champion, véi Mano, ele vai matar todo mundo Ele vai matar todo mundo Vai! Tira a geia dela O negócio dela Esqueci o nome Bora, Zyko Ai, meu Deus Ai, boa, garoto Matou, mano Graças a Deus, véi Esse é um monstro bonecão, né, mano Esse aqui é bonecão, mano Isso é louco Vim só pra morrer também Se ele sair vivo, tá bom Caralho, que merda, hein, mano Eu sou muito frágil, né, véi Caramba Tomou de morador, ele é foda Porra, mano Fatiado, mano Zônias de brinquedo Mumene As zônias mudava algo ali, Mumene As zônias iam fazer eu morrer mais tarde, né Mudava Cadê aí, garoto? Oh, agora Nosso momento, hein, mano Vamos, vamos, vamos Nosso momento, véi Mano, é nosso momento, mano Bora, 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 bora Anima Anima, família Estunei Uh, tá de novo Ai, meu Deus O gelar tá muito fraco Ai, as zônias agora Ai Ai, ele quer matar eu O menino ali só vive pra matar eu Se fuder, hein Não Não Ah, mano Morre, praga Pô, se eu tivesse saído vivo, mano Eu ficava farmando esses meninos aqui sozinho, ó, velho Ia ficar fortão, mano Essa praga aí, mano Seguindo nós, véi Acho que eu vou fazer Banshee também, esse pá Mano, vai pegar o dragão ainda E dá pra cogitar fazer um battle, mano Isso foi bom, hein, véi Mas e o smite? O smite não tá lá, mano Meu Deus Tem chance dos caras roubarem, véi Ai, meu Deus Olha o pagode, mano O Kong não foi lá Ai, meu Deus Pegamos, mano Deus é bom Ajuda o pop, coitado Boa Dá pra ir barão também Se eles saírem vivos lá Nice Vou conseguir ser útil dando um dano no battle, véi Será que a Lux tá por aqui me procurando, mano? Eis a dúvida Acertei, mano Não Ah, mano Ele tava lá no cantinho, mano Pô, galera O cara só fica no cantinho, mano De chavano, mano Pegando nós, véi Pegou 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 Pega o corno, mano Pega o corno Pega o corno Ah, ele tem flash, véi Pô, Banshee contra ele Acho que não vai adiantar não, hein, véi Ele tem rabadão já, véi Meu Deus Mata o corno, mano Mata o corno Mata o corno, mano Caralho Caralho, que jogo é esse, mano Mata o corno Meu Deus A Lux tá viva Não vai ganhar, tá? Ganhar essa carniça, pelo amor de Deus, véi Receba A Lux vai roubar o Baron, se liga Ufa Pô, falta pouquinho pro meu item, véi Tô pensando seriamente em splitar, mano E chamar atenção na side Se eu ficar no mid Eu vou morrer pra Lux, tá ligado? É foda, véi Ih, deu merda isso aqui, hein Ai, quase que eu acertei o timing, mano Boa, garoto Eu volto, deixa que eu volto Deixa que eu volto Deixa que eu volto, mano Vem, 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 Talvez, se matar a Lux Acho que ganhamos, galera Acho que ganhamos, mano Não, não ganhamos Foi quase, né Respiramos, só respiramos Sem zicar, né, mano Mano, essa partida tem que dar 30 PDL, mano, 30 Eu tô derretendo já, mano Desse jogo, velho Que bagulho difícil, velho Meu Deus, velho Bora Ó a build do Zeke, ó lá Pegou o dano agora Tá forte, tá? Vai machucar, mano Vai machucar esse cara Bora, 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 bora Anima, anima Anima Cuidado com a Lux, velho, porque esse cara é um safado Cara safado Precisa de isso Tudo bem aí, Pitágoras? Excelente Quem é minha dragodilga? Justo Pegou em alguém ali, mano Pegou em alguém ali, mano Esturou, esturou Pera aí, Zeke Pera aí, Zeke Pera aí, Zeke Pegou Quase Faz o drag Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Esturou, esturou, esturou Aqui, Zaya Vá base aí, moleque Não, Zeke Faz isso não, Zeke Deus tem o melhor pra você Ganhamos? Mano, acho que ganhamos, hein, velho Ai, a carniça da Lux vai nascer, mano A praga da Lux nasceu, velho Essa praga, mano Vai matar meu ADC, velho Morre, praga Pegou, pegou, pegou Ah, o cara nem pôr a wave, mano Estunou, 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 estunou Ganhamos, galera Caralho, fácil, hein, mano Sup gap, mano Aqui foi sup diff, viu, galera Sup diff, mano Essa Lux carnicinha, velho Ganhamos, mano Tem que ac... Ai, Zonias Tem que acreditar, mano Tem que acreditar, velho Que isso, galera Easy Easy, easy Nossa, mas foi de boa isso aqui, velho Ai, ai, ai Que delícia, mano Honro zaico, né, mano Monstro sagrado, velho Olha lá Ih, eu nem reportei ninguém, mano Olha o dano do gelado, galera Subzão da live, mano Sem ele, nós não ia dar conta, mano Doze centímetros duro Doze Meu Deus, velho Olha o placar de visão Isso aqui ninguém vê, mano 109 a 82 Ninguém vê isso aí, né Caralho 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 E aí